O Conselho Nacional de Combate à Discriminação de Gays, Lésbicas, Travestis, Transsexuais aprovou em sua última reunião duas resoluções importantes, uma para o enfrentamento à violência homofóbica e uma outra para a garantia da cidadania da população LGBT. A tarefa do Conselho Nacional é propor, é formular diretrizes de ação governamental do âmbito do governo federal voltadas ao enfrentamento da homofobia e da população LGBT no sentido de garantir sua cidadania. Uma resolução estabelece os parâmetros para a inclusão dos itens de orientação sexual, identidade de gênero e nome social nos boletins de ocorrência emitidos pelas autoridades policiais do Brasil. Então, a ideia do Conselho é que a gente consiga quantificar e ter um perfil da violência homofóbica nas delegacias. Você chegar na delegacia e ter a opção de colocar ou não seu nome social, e não, de repente, uma vítima onde a autoridade apenas observa o seu registro civil e não observa, coloca observações como, no caso, uma travesti que ela tem peito, que ela tem um corpo com algumas características que não condizem com o seu registro, o seu documento pessoal. Então, mais para além disso, 17 estados já assinaram um termo com a Secretaria de Direito e Direito de Justiça, uma tentativa de garantir já essa ação política. A outra resolução estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso à permanência de travestis e transexuais nos sistemas de ensino, formulando orientações quanto ao reconhecimento institucional, de identidade de gênero e sua operacionalização. Na verdade, é acatar o uso do nome social do estudante nas escolas dos estabelecimentos de ensino do Brasil. 23 universidades federais já reconhecem o nome social, alguns institutos federais, e 13 secretarias estaduais de educação também já acatam os seus documentos. Então, a proposta do Conselho é estabelecer um diálogo, inclusive, com o Conselho Nacional de Educação, a fim de garantir que essa resolução não fique só, de repente, de acordo com o desejo do reitor, de um servidor, mas sim que seja acatada com uma política pública, um direito da população LGBT.